E permanece internado no hospital de base de Rio Preto, o motorista João Cardoso da Silva, de 41 anos, que se envolveu naquele grave acidente que nós trouxemos em primeira mão pra você, na BR-153, tá lembrado? Bom, segundo a instituição, ele sofreu fraturas na costela, tá sedado e passa bem. O acidente foi de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, aí teria sido provocado, né? Após o motorista ter perdido o controle da direção ali na BR-153. Na sequência, ele caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros de altura, aproximadamente, de um pontilhão. E ele caiu na rodovia Washington Luiz. A gente tá observando as imagens de ontem, de toda a movimentação no momento do acidente. Bom, o motorista presta serviços pra um aplicativo de transportes. A passageira que estava com ele, Norma Visconte Ramos de Almeida, de 79 anos, não resistiu e morreu. E o corpo dela foi enterrado hoje de manhã no cemitério São João Batista, em Rio Preto.